Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vá pegando a sua Bíblia, faça bastante silêncio. Nós iremos tratar de um assunto muito importante agora. Agora, o tema dessa pregação é, fechando as brechas no casamento. Se você não fecha as brechas, o demônio entra. Preste atenção. O demônio não tem poder algum. O demônio só tem o poder que você dá para ele. Vocês entenderam isso? O demônio não tem poder algum, mas ele tem poder quando você dá poder para ele. O demônio não pode nada contra a sua vida. O demônio não pode nada contra o seu casamento. Mas se você abre brecha, ah, meu amigo, ele vai entrar e vai fazer um estrago. A palavra de Deus diz que quando Deus expulsa um demônio, ele sai. Mas ele sai e vai procurar outros sete para voltar ainda mais forte para tentar entrar na sua casa. E se ele vê a casa vazia, ele entra. E ele entra pior, sete vezes mais forte. Por isso que é preciso tomar cuidado. Você está neste acampamento. Você está lidando com forças espirituais. Você neste acampamento renuncia a Satanás e suas obras, sim ou não? Diga comigo, eu renuncio a Satanás. Eu renuncio a tudo o que causa desunião. Eu aceito Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. Então, quando você faz isso que nós fizemos durante esses dois dias, estamos assumindo Jesus. O demônio tem que sair. Principalmente quando você atrela o retiro espiritual a uma linda confissão. Aonde você pede perdão dos seus pecados. Aqui eu deixo esse recado. Não ache que vindo para um acampamento está tudo resolvido. E faz dez anos que você não se confessa. Talvez você, homem que está aqui, faz anos que você não vai para o confessionário. Você precisa entender que católico, ele entra em confessionário. Ah, mas o padre tem os pecados igual eu. Tem mesmo. Às vezes até pior que o teu. Mas não muda que ele foi instituído para perdoar os seus pecados. E quem falou isso foi Jesus. Ele olhou para os apóstolos e disse. A quem perdoardes os pecados serão perdoados. A quem não perdoardes os pecados, eles serão retidos. Isso é palavra de Jesus para os apóstolos. Feito isto. O demônio sai da sua vida. O que faz o demônio sair da nossa vida. É o profundo arrependimento dos nossos pecados. Eu pequei, mas estou arrependido. Você se confessa. O demônio não tem mais espaço na sua vida. Não tem mais espaço no seu casamento. Mas. Se a gente abrir uma brecha. O diabo faz estrago. E vocês tem um problema. O problema é que. Vocês são dois. Em uma só carne. O que que isso significa? Isso significa que. Às vezes a mulher vigia. E o marido não. A brecha é o marido. E essa brecha do marido atinge a mulher. Por isso a mulher não pode pensar assim. Não, o importante é eu rezar. O importante é eu estar com Deus. Não, mas se teu marido não está com Deus. Como vocês são uma só carne. A brecha no teu casamento. Vem por ele. Então a mulher olha para o marido agora. Você está entendendo a seriedade para falar para ele? Se você abrir brecha. Para o demônio. Vai atingir a mim também. E vai atingir os nossos filhos. Por causa da tua brecha. Agora a mesma coisa acontece com a mulher. Se a mulher der brecha. Atinge o marido. E atinge os filhos. Através da brecha da mulher. Agora o homem diga para a mulher. Você está vendo o perigo? Se você abrir brecha. Atinge a mim e nossos filhos. A pergunta que eu faço para vocês. Casais. Vocês estão dispostos. A fechar. Todas as brechas para o demônio. Não ter poder nenhum. Sobre o seu casamento. Sim ou não? Sim ou não? Então segura a mão do seu cônjuge. Levanta bem alto. E diga. Em nome de Jesus. Nós estamos dispostos. A fechar. Todas as brechas. Para o demônio. Não ter poder de entrar na nossa vida. Não ter poder de entrar no nosso casamento. Porque eu e minha casa. Já fizemos a nossa escolha. Eu e minha casa. Eu e meu marido. Eu e minha mulher. Serviremos ao Senhor. Aleluia. Essa é a nossa escolha. Eu vou trazer nessa pregação. atenção, se o tempo me deixar, onze brechas, onze brechas que você tem que fechar, se você não fechar, o diabo entra, está disposto a ouvir? Ah, você vai anotar no seu papel, vai anotar na cabeça, vai anotar no coração, vai anotar na geladeira, meu filho não abre essa brecha que senão ele entra, antes de começar, abra sua Bíblia em João 10, 10, João 10, 10 Agora, se eu estou dizendo para você que o diabo entra onde tem a brecha, você só não pode achar o seguinte, que o diabo é camarada, que o diabo é legal, que o diabo vai sentar na sua mesa e falar, tem uma jantinha para mim, vamos bater papo, que legal estar aqui com você, você não acha que o diabo é legal não, A Bíblia vai dizer coisas sérias, quando ele entra, ele vem com um objetivo, ele vem com uma missão, assim como a missão do Espírito Santo é, santificar você, assim como a missão de Jesus é, salvar você, assim como a missão da trindade é, nos criar, salvar e santificar, assim também o diabo tem uma missão, Então, quando ele entra, é para exercer a sua missão, e qual é a missão do diabo? Está aí na sua Bíblia, João 10, 10, o que está escrito aí? O ladrão não vem se não para furtar, matar e destruir, se você abrir brecha para o demônio, ele vai ter, esta é a missão dele, ele vai querer matar, Matar, matar seu casamento, destruir seu casamento, roubar seu casamento, matar seus filhos, destruir seus filhos, roubar seus filhos, Você está entendendo sim ou não? Então, nós não temos que dar brecha para o capeta, e aí você chama ele do jeito que você quiser, demônio, satanás, capeta, Padre Pio chamava ele de barba azul, capiroto, Padre Léo chamava do encardido, o que você quiser, mas não posso dar brecha, Diga comigo, eu não posso dar brecha, porque se eu der brecha, ele vai me matar, ele vai me roubar, ele vai me destruir, Agora abra sua Bíblia em Apocalipse, último livro da sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, Eu quero que você leia comigo, o que está escrito aí? Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, olha, aquele que falou com Eva, como ele é chamado? chamado? Demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro, olha isso, ele é sedutor do mundo inteiro, não só de Adão e Eva, ele é sedutor de todo o mundo, ele foi precipitado aonde? Está aí na sua Bíblia, foi precipitado na terra e com ele os seus anjos, palavra seríssima, Aonde você mora? Planeta Terra, diga para quem está do seu lado, se você não sabe, você mora no planeta Terra, E a Bíblia diz que o diabo veio para o planeta Terra, Ficou claro? Porque você podia ter aquela visão de que o diabo está lá no inferno, e está trancado, acorrentado, e não sai de lá, e não tem poder nenhum sobre nós, Não é isso que a Bíblia está dizendo, a Bíblia está dizendo que ele está na terra, com os seus anjos, demônios, para seduzir você, Para matar, para roubar e para destruir, eu disse para vocês, que ele não é legal, ele não quer ser nosso amigo, ele é nosso adversário, Agora você está em Apocalipse, vá para Apocalipse 12, 12, Apocalipse 12, 12, o que está escrito aí? Por isso, alegrai-vos, ó céus, e todos que aí habitais, porquê que os céus se alegram? Porque aquele que enfrentou Deus, não está mais lá, quem enfrenta Deus, o seu lugar não é o céu, Os desobedientes, o seu lugar não é o céu, então os céus estão alegres, Mas e a terra? Leia comigo, mas ó terra e mar, cuidado, terra e mar, cuidado, Eu não ouvi, terra e mar, cuidado, cuidado porquê? Porque o demônio, desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta, Toma cuidado, Toma cuidado, Porque o diabo desceu para você, para o seu casamento, cheio de grande ira, não é pequena, grande ira, Sabendo que pouco tempo lhe resta, Se eu sou você, eu não brinco com essa palavra, Então você não pode viver sua vida de qualquer jeito, você não pode viver o seu casamento de qualquer jeito, Porque a gente tem esse demônio, Que está cheio de grande ira, Ele é muito pior do que qualquer assaltante que vai assaltar sua casa, Ele é muito pior do que qualquer sequestrador, Ele é muito pior do que qualquer coisa que você possa imaginar, Porque sequestrador, assaltante, Eles tiram a sua vida, mas não mexem na sua alma, Demônio é capaz de tirar a sua alma, Jesus mesmo falou, Não tenha medo daquele que pode tirar a vida, Mas não tem poder sobre a alma, Tema antes aquele que tem poder sobre a alma, Amém? Olha para quem está do seu lado, Dá uma olhada nele, E fala, Cuidado, Essa pregação é para colocar medo, Freire, Em nós? Não, É só para você fechar a brecha, Interessante, Me veio até um fato agora, Eu estava, Esses dias, Eu fui num lugar, Numa casa, Onde era meio sítio, E eu estava na casa, Só eu na casa, Preparando minhas pregações, Várias pregações, Peguei um dia para preparar pregações, E aquela casa era meio no sítio, Mas o mato era bem afastado, Tudo bem afastado, A casa, No lugar, Tranquilo, E como é meio sítio, Eu não gosto de deixar a janela tudo aberta, Porque se não entra aquelas mosquitaiadas todas, Não deixa eu dormir, Eu fechei todas as brechas, Para bicho não entrar, Para mosquito não entrar, Porque eu não, Eu não sei você, Mas aqueles bichos que ficam, Zzz, 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 Aí, Eu estou lá, Preparando a pregação no meu computador, E era um sítio onde não tinha internet, Eu precisava da internet, Para fazer minhas pesquisas, E aí, A única, Brecha que eu deixei nesse quarto, Foi onde o fio da internet passava, Preste atenção, Única brecha que eu deixei, Foi onde o fio da internet passava, A janela, Era possível abrir ela inteira, Eu deixei só uma frestinha, Porque era só o fio da internet que passava, E eu falei, Se eu abrir essa janela, Vai entrar mosquito, Vai entrar não sei o que, Então eu deixava bem pequenininho, Só para o fio da internet passar, Estou preparando minha pregação, Dia inteiro, De repente, Eu tinha levado também, Alguns instrumentos de música, Eu tinha composto uma música aquele dia, Que um dia vocês vão conhecer, Música nova, Aí, De repente eu olho para, Eu estou preparando minha pregação aqui, Aqui tinha meus instrumentos, Não sei o que, Tinha meus fios de, O fio do microfone, O fio não sei do que, De repente eu olho e vejo meu fio mexendo, Aí quando eu olhei meu fio mexendo, Eu olhei, Quando eu olhei, Era a cabeça de uma cobra, Eu dei um pulo naquela casa, Quando eu vi a cobra, Era desse tamanho assim, Mais ou menos, Aí chamei, Pessoas que eu não sou muito corajoso não, Vou ser sincero, Para a cobra meu fio, Eu acho que eu tenho menos medo de leão, Qualquer coisa que eu vejo assim, Mais cobra, Acho que me lembra esse capeta também, Cobra é difícil, Tivemos que, Dar um jeito nessa cobra, Demos um jeito nessa cobra, Mas o que eu quero dizer é o seguinte, A única brecha que eu dei, A cobra entrou, Sim ou não? Eu tenho certeza, Que ela subiu pelo fio da internet, Ela entrou na minha casa, Pelo fio da internet, A única brecha que eu dei, Pequenina, Pequenina, Detalhe, Era de dia, Eu estava andando para lá e para cá, Ela não se importou com isso, Ela subiu, Ela entrou, E ai de mim, Se eu tivesse dormido aquela noite, Sem vê-la, Diga para quem está do seu lado, A pequena brecha que você der, A serpente pode entrar, Amém? Primeira brecha, Abra a sua Bíblia, Em 1 Pedro, Capítulo 5, Versículo 8, Primeira Pedro, Capítulo 5, Versículo 8, O que está escrito aí? Sede sóbrios, E vigiai, Vosso adversário, O demônio, Anda ao redor de vós, Como o leão que ruge, Buscando, A quem, Devorar, A Bíblia está, Dizendo, Claramente, Ele está pronto, Para devorar, Ele é como um leão, Que ruge, Mas ele quer, Na verdade, Devorar, O rugido, É para te causar medo, Se o leão, Começa a rugir, Ele te causa medo, Mas ele quer, Te devorar, Este é o problema, Ele anda ao teu redor, Procurando a quem, Devorar, Qual é a primeira brecha, Que você pode dar? Não vigiar, Porque a Bíblia está dizendo, Se você vigia, Ele não entra, Se você vigia, Ele não entra, Nesta mesma passagem, A brecha que eu posso dar para o diabo, É a falta de sobriedade, É quando eu fui, Eu caminho para os excessos, A sua vida não pode ser de excessos, A sua vida tem que ser uma vida, Equilibrada, Equilíbrio ao comer, Equilíbrio ao beber, Equilíbrio ao mexer no celular, Equilíbrio em tudo, Vida sóbria, Vida vigilante, Amém? Então a primeira brecha, Que você tem que fechar, Você tem que vigiar, 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 E vigiar, Diga comigo Senhor, Dá-me a graça de vigiar, O tempo todo, E de ser sóbrio, O tempo todo, Segunda brecha, Abra a sua Bíblia em Efésios, Capítulo 4, Versículo 26 a 27, Efésios 4, Efésios 4, De 26 a 27, Amém? Leia comigo, Mesmo em cólera, Não pequeis, Não se ponha o sol, Sobre o vosso, Ressentimento, Não deis lugar, Ao demônio, Não deis lugar, Ao demônio, Amado irmão, E amado irmã, A Bíblia, A Bíblia, A Bíblia está dizendo, Que, O ressentimento, É porta para o diabo entrar, A Bíblia está dizendo, Que ressentimento, É porta para o diabo entrar, Que o sol, Não se ponha, Sobre o vosso, O ressentimento, Não deis lugar, Ao demônio, Então, É como se a Bíblia, Estivesse dizendo, Ressentimento, Abre porta, Para o demônio, E a Bíblia está dando, O grande conselho, Para casais, Que a doutora Filó, Falou ontem, Não durma, Sem pedir perdão, Para o seu marido, Não durma, Sem se resolver, Com a sua mulher, Que o sol, Não se ponha, Sobre o vosso, Ressentimento, Olha que sol bonito, Deus nos deu hoje, Este sol, Não pode aparecer, Sem antes, Você ter se reconciliado, Porque se você, Fica guardando, O ressentimento, Guardando, O ressentimento, Guardando, O ressentimento, Porta, Para o diabo, Entrar, Está entendendo, Sim ou não? Meus queridos, Preste atenção, O que é um ressentimento? A própria palavra, Já diz, O teu marido, Fez algo para você, Há dois anos atrás, Só que toda vez, Que alguma coisa, Te recorda daquilo, Você ressente, Tudo de novo, A mesma raiva, Que você sentiu, Há dois anos atrás, Você sente agora, Isso se chama, Re, Sem, Assentimento, Teu marido, Te traiu, Tua mulher, Te traiu, Aí você diz, Que perdoou, Está tudo resolvido, Vamos seguir, Papapá, Papapá, E papapá, Ou então, Aconteceu uma coisa, Na família, Está perdoado, Está resolvido, Papapá, E papapá, Só que, Quando acontece, Qualquer coisa, Você já sai, Jogando na cara dele, Você já sai, Jogando na cara dela, Lembra quando você, Fez isso, Lembra quando você, Fez aquilo, Olha, Você é isso, Você é aquilo, Você começa, A trazer coisas, Do passado, Toda vez, Que você joga, Coisas do passado, Na cara dela, Toda vez, Que você joga, Coisas do passado, Na cara dele, Isso se chama, Ressentimento, Você ainda, Está ressentido, Você ainda, Está ressentida, E eis, Uma arma, Uma brecha, Poderosa, Para o diabo, Entrar, Através, Do seu, Ressentimento, Até porque, Se você, Tem ressentimento, Provavelmente, Você vai ficar, Jogando na cara, E esse jogar, Na cara, Vai gerar, Briga, Sim ou não, Esse jogar, Na cara, Vai gerar, União, Esse jogar, Na cara, Vai gerar, Desentendimentos, Só que, A Bíblia, Diz, Que era para você, Já ter resolvido isso, Amor, Eu não gostei, Quando você fez isso, Eu não gostei, Quando você fez aquilo, Tá bom amor, Então vamos parar, Eu não vou fazer mais, Eu não vou chamar mais, Eu não vou fazer mais, Eu não vou te trair mais, Eu não vou beber mais, Eu não vou mais falar, Com essa pessoa, Que você não gostou, Pronto e acabou, Estamos resolvido, Ok, Estamos resolvido, Nunca mais, Vamos tratar desse assunto, Porque ele já foi, Resolvido, Agora a mulher é ressentida, Ela joga na cara do marido, E não só na cara do marido, Mas ela fala para as amigas também, Estou falando mentira, Mulher, Por que que você ainda não se resolveu, E não é só, Não é só se resolver com ele, É se resolver consigo mesmo, Com essa mágoa que você guarda, Se resolver com esse ressentimento, Que você guarda, Se você não resolve isso, É brecha para o demônio entrar, Está entendendo sim ou não? Então, Você tinha que marcar no carderninho, Todos os seus ressentimentos, E resolver todos os atrasos, Tem gente aqui, Que está precisando resolver atrasos, Tem gente aqui, Que tem ressentimento, De dez anos atrás, Eu atendi já vários casos, O homem traiu há dez anos atrás, Aí você pergunta para a mulher, A criatura da mulher, Mulher, A pergunta que eu lhe faço, Esse homem te traiu de novo? Ele ficou arrependido? Ela diz, Ele se arrependeu, Nunca mais fez, É um bom homem, Minha filha, E por que que você ainda está trazendo, Essa realidade de dez anos atrás? Porque ela está, Ressentida, Só que o ressentimento, É a porta para o diabo, Entrar nesse casamento, Dá uma olhadinha para o seu marido, Para a sua mulher, E fala, Eu estou entendendo uma coisa, Muito importante agora, Nós temos muita coisa para resolver, Nós precisamos zerar, Os nossos ressentimentos, Diga para ele, Pergunta para ele, Você está disposto? Eu vou jogar tudo na sua cara, O que está aqui dentro, E você traz para mim, O que está aí dentro, Nós vamos zerar isso, Antes do sol amanhecer, Depois a gente faz, Aquilo gostoso, E está tudo resolvido, Zerado, Você está entendendo sim ou não? Não escute meu conselho, Para ver onde você vai parar, Não deis lugar ao demônio, Mulher, Pelo amor de Deus, Marca, Marca, Esse é ressentimento, Esse é ressentimento, Esse é ressentimento, Toda vez que ele faz algo, Eu já trago esse ressentimento à tona, Eu já quero jogar na cara dele, Então o grande sinal do ressentimento, É o que você quer jogar na cara dele, Na cara dela, Que é coisa do passado, Esse é o sinal, Essa é o sinal, Zera isso, Zera isso, Fecha essa brecha, Amém? Terceira brecha, Tiago capítulo 1, Tiago capítulo 1, Versículo de 14 a 15, O que está escrito aí? Cada um é tentado pela sua própria concupiscência, Que o atrai e alicia, A concupiscência, Depois de conceber, Dá a luz ao pecado, E o pecado uma vez consumado, Gera a morte, Qual é a brecha que você tem que fechar? Vigiar na sua própria carne, Vigiar os seus próprios desejos, Veja, Cada um é tentado pela própria concupiscência, Nem sempre é o demônio, Às vezes é a sua própria carne, Te pedindo as coisas, Deu para entender sim ou não? Nem sempre é o demônio, Às vezes é a sua própria carne, É o seu próprio homem velho, Que quer ressentir, É que quer ver pornografia, Que quer brigar, Que quer fazer o que Deus não quer que você faça, É preciso vigiar sobre a sua carne, Aliás, deixa eu falar uma coisa para vocês, João da Cruz diz que nós temos três inimigos a vencer, São três os inimigos da alma, Primeiro, O mundo, Não ameis o mundo e nem as coisas do mundo, João da Cruz diz que esse é o mais fácil de a gente se livrar, Segundo inimigo, Demônio, João da Cruz diz que esse é o mais obscuro, Porque ele se disfarça de anjo de luz, Como Paulo vai dizer, O demônio se disfarça de anjo de luz, Por isso ele é o mais obscuro, Agora o terceiro inimigo é o pior de todos, E é o mais forte, E João da Cruz diz que é a nossa própria carne, Então você não quer que o diabo entre, Porque se você der bola para a carne, Você vai dar a luz ao pecado, Como disse a palavra, Você vai precisar vigiar sobre os seus desejos carnais, Os seus desejos da carne, Os seus desejos da sua concupiscência, A concupiscência é aquilo que te inclina para fazer coisa ruim, Como Paulo vai dizer, O bem que eu quero, eu não faço, O mal que eu não quero, eu acabo fazendo, É essa concupiscência que está dentro de nós, Herança do pecado original, Abra sua Bíblia em Provérbios, Capítulo 25, Quem deve mandar na sua carne, não é, É você, e não sua carne mandar em você, Provérbios 25, 28, Provérbios 25, 28, Como uma cidade desmantelada, sem muralhas, Veja, uma cidade desmantelada, Uma cidade sem muralhas, Tal é o homem que não é senhor de si mesmo, Tal é o homem que não é senhor de si mesmo, Não é a carne que governa você, É você que governa a carne, Você tem que ser senhor de você mesmo, Ela tem vontade de fazer o que não deve, Vai ficar querendo, Eu sou senhor de mim mesmo, Entenderam sim ou não? Quarta brecha para o demônio, Abra sua Bíblia em Efésios, Capítulo 6, Versículo de 10, A 17, Efésios capítulo 6, Versículo de 10, A 17, Leia comigo, Finalmente irmãos, Fortalecei-vos no Senhor, Pelo seu soberano poder, Revesti-vos da armadura de Deus, Para o que? Para que possais resistir, As ciladas do demônio, Ei, preste atenção, O demônio já tem ciladas armadas contra você, O demônio já tem ciladas armadas contra o seu casamento, Você sabia? Mulher, 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 Olha para mim, olha para mim, Você sabia que o diabo já armou uma cilada para pegar o seu homem? E as ciladas são várias, O demônio já quer usar mulheres, O demônio já quer usar dinheiro, O demônio quer usar jogo, O diabo usa o que puder, O que o seu marido for mais frágil, É o que ele vai usar, Já tem cilada armada para ele, Homem, Agora os homens, Homem, Tem cilada armada para ela, O que ela for mais fraca, É o que o diabo vai colocar no caminho dela, Estão entendendo isso sim ou não? Como é que a gente não vai cair nessa cilada? Como é que a gente não vai cair nessa cilada? Que já está armada? Só se você tiver a armadura, Só se você tiver a armadura, Ou seja, se você estiver protegido, Ele vai vir, Você tem que estar protegido, Segue o texto, Versículo 12, Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, Mas contra os principados e potestades, Contra os príncipes deste mundo tenebroso, Contra as forças espirituais do mal, Espalhadas nos ares, Alguém tem dúvida que esse texto está falando de demônio? Tomai portanto a armadura de Deus, Para que possais resistir nos dias maus, Porque virão os dias maus, Você vai ter que resistir isso, E manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever, O dever de esposa, O dever de marido, O dever de mãe, O dever de pai, Porque se você não tomar cuidado, Vai chegar uma hora que a mulher vai dizer, Chega, eu não aguento mais esse casamento, Chega, eu não aguento mais, Estou saindo, Estou vazando, Ou o marido, Tchau mulher, Não vai aguentar sustentar o dever, Porque não se protegeu, E qual é a proteção que você tem que ter? A Bíblia vai falar, Ela não vai te deixar no escuro, Ela vai dizer qual é a proteção, Leia comigo, Ficai, Alerta, Singidos com, A verdade, Se você marido, Começa a falar mentira para a sua mulher, O diabo entrou aí, Porque você não se protegeu com a, Verdade, Marido não pode falar mentira para a mulher, Mulher não pode falar mentira para o marido, No máximo, Você pode, Não dizer, A verdade, Mas também não dizer a mentira, Você não entendeu? Há muitos casos, Que a gente conhece, Onde o marido traiu a mulher, E a mulher não sabe, A mulher traiu o marido, O marido não sabe, E se ele contar, Vai ser o Deus os acuda, Mas ele já se arrependeu, Ele já se resolveu, E não convém ela saber de algo, Há muitos casos assim, Só que, Você também, Não precisa, Mentir, Eu sei que no caso como esse, É difícil não, Sair dessa, O pai da mentira é o diabo, João 8,44, Toda vez que você mente, Você está abrindo brecha para o demônio, Então olha para o seu cônjuge, E fala, Por favor, De você, Eu só quero a verdade, Mesmo que a verdade doa, Porque o verdadeiro amor, Só fala a verdade, Diga, Meu amor, Não existe mentira, Grande mentira pequena, Se você, Fala mentira para mim, Você tem por pai, O demônio, Está, Ficou claro ou não? Onde você está amor? Ele está no barco, Os amigos, Ah, Eu estou no, Estou no, Estou no, No mercado, Você precisa de alguma coisa, Eu levo, Não seu safado, Não mente, Não mente, Porque nessa hora, O diabo entrou na sua vida, Se você, Não tiver armado, Com a verdade, O diabo, É brecha, É brecha, É brecha, Vocês estão me entendendo, Sim ou não? Para de ser sonso, Para de ser besta, Para de ser besta, Para o demônio, Então é melhor, O maridão, Numa hora dessa, Se não tem como não dizer, Falar, Amor, Me desculpe, Eu estou aqui no bar, Você me perdoa, Pronto, É melhor, Ela vai te xingar, Ela vai brigar, E ela está certa, Que você não devia estar em casa, Já, Mas é isso meu filho, Quem manda você estar lá? Assume a tua responsabilidade meu filho, Mentiroso, É gente que não quer assumir a sua responsabilidade, Assume os seus B.O., Assume os seus B.O., Homem que é homem, Assume os seus B.O., Segue o texto, O que está escrito aí? Singidos com a verdade, O corpo vestido com a coraça da, Justiça, O que é justiça? Dar a cada um que lhe pertence, Por exemplo, A Bíblia diz assim, O corpo da mulher pertence ao marido, O corpo do marido pertence à mulher, Se no casamento, Um quer a relação sexual, Se você nada de grave te impede, Se você não dar, Você não está sendo justo, Você não está sendo justa, É injustiça, Porque diz a Bíblia, O corpo dele é seu, O corpo dela, Justiça é dar a cada um que lhe é devido, Os pés calçados em prontidão, Para anunciar o Evangelho da paz, Sobretudo, Embraçai o escudo da fé, Para que possais apagar, Todos os dardos inflamados do maligno, Tomai enfim o capacete da salvação, E a espada do Espírito, Isto é, A palavra de Deus, Eu podia fazer uma pregação, Só sobre esse texto, Eu ficaria aqui uma hora, Pregando só sobre esse texto, A armadura de Deus, Mas não é o tema aqui, Podemos seguir sim ou não? Você está entendendo as brechas, Que nós temos que fechar? Quinta brecha, Abra sua Bíblia em 1 João, Capítulo 2, Versículo 15, 1 João, Capítulo 2, Versículo 15, O que está escrito aí? Não ameis o mundo, E nem as coisas do mundo, Se alguém ama o mundo, Não está nele o amor do Pai, Então a brecha que eu quero agora trazer, É o seguinte, Se você ama o mundo, Se você ama músicas do mundo, Se você ama programas, séries, Tudo que é mundano, E quando eu falo mundano, É coisas que te levam para o pecado, Então aquela música sem vergonha, Aquela série sem vergonha, Aquele filme sem vergonha, Tudo isso é mundo, Aqueles amigos sem vergonha, Aqueles ambientes sem vergonha, Não ameis o mundo, E nem as coisas do mundo, Porquê? Porque tudo que há no mundo, A concupiscência da carne, A concupiscência dos olhos, A soberba da vida, Não procede do mundo, O mundo passa com as suas concupiscências, Mas o que cumpre a vontade de Deus, Permanece eternamente, Amém? Diga comigo, Eu não posso amar o mundo, Isso é brecha para o diabo, Casais, Pelo amor de Deus, Tira o mundo dentro da sua casa, Tira o mundo dentro da sua casa, Tira as músicas do mundo dentro da sua casa, Quem manda na sua casa é? Você, Tem vezes que eu tiro férias, Meus familiares devem estar aqui, Eles sabem disso, Tem vezes que meus familiares, Eu tiro férias com eles, E houve momentos, Onde eles queriam botar uma música alta, Na caixa de som, Essas músicas de mundo, Eu chego pertinho deles e falo, Eu estou de férias, Descansando, E eu não sou obrigado a ouvir, O que você está querendo ouvir, Agora se você quiser, Bota um fone no seu ouvido, E ouve você esse lixo, Mas não me bota para assistir, Para ouvir esse lixo, Que eu não sou obrigado a ouvir, Quando você coloca um som alto, Dentro de casa, Você obriga todo mundo a escutar, Você quer escutar, Bota um fone, Estoura o teu ouvido, E estoura a tua alma junto, Mas o meu ouvido, Deixa eu em paz, Ao menos na minha casa, Sim ou não? Tira o mundo da sua casa, O teu filho quer ouvir, Meu filho, Bota um foninho, Eu te aconselho a não escutar, Mas se você quiser, Eu não sei, Não me escuta, Ó, foninho, Você, Não perturba a casa não, Não quer o mundo aqui em casa não, Diga para que o seu amor aí do seu lado, Diga amor, Vamos tirar o mundo da nossa casa, Amém, Sexta brecha, Tiago capítulo 4, Versículo 7, Tiago capítulo 4, Versículo 7, Sede submissos a Deus, Resistir ao demônio, E ele fugirá para longe de vós, Olha que forte essa palavra, O demônio está lá, Está do seu lado, E não sei o quê, Aí a Bíblia está dizendo, Que se você fizer isso, O demônio vai dar em retirada, O que faz o demônio dar em retirada, Obediência a palavra de Deus, Toda vez que você obedece a Deus, O demônio sai em retirada, Amém, Diz a palavra que o demônio foi tentar Jesus, E quando o demônio vinha com uma coisa, Jesus ia com a palavra, Transforma essa pedra em pão, Não só de pão, Vive o homem, Mas de todo aquele que, Come da palavra de Deus, Jesus, Ele vai enfrentando o demônio com a palavra, E diz o texto lá no final, Que quando o demônio viu que não dava certo, Ele saiu em retirada, Até a outra hora oportuna, Obediência a Deus expulsa diabo, Amém, Ergue tua mão bem alta e diga, Em nome de Jesus, Eu quero ser submisso a Deus, Então não sou eu que dou ordens para Deus, É Deus que dá ordens para mim, E eu obedeço, Deus manda, E eu obedeço, Senhor, Dá-me a graça, De como Maria, Dizer sempre, Eis aqui a serva, O servo do Senhor, Faça-se em mim, Segundo a tua palavra, Amém, Amém, Romanos, Sétima brecha, Romanos, Capítulo 13, Versículo de 13 a 14, Romanos 13, De 13 a 14, O que que está escrito aí? Comportemo-nos, Honestamente, Como em pleno dia, Nada de orgias, Nada de bebedeira, Ei, Nada é? Diga para o seu marido, Para a sua mulher, Diga, Nada de orgia, Nada de bebedeira, Nada de desonestidades, Nem de soluções, Nada de contenda, Nada de ciúme, Eita! Ao contrário, Revesti-vos o Senhor Jesus Cristo, E não façais caso da carne, Nem lhe satisfaçais os seus apetites, Aplauda essa palavra de Deus, Escuta o que eu vou falar, Casais, Vocês podem, Casados na igreja, Vocês podem e devem fazer sexo, Mas sexo sem orgia, E orgia é sexo, De qualquer jeito, E essa modinha, Que já está pegando aí, Que agora em podcast, Os artistas falam, Como se fosse uma coisa normal, Vamos trazer um terceiro, Para a nossa relação, Isso não entra, Em casamento católico, Isso para a Bíblia, Se chama, Orgia, 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 Está claro sim ou não? Então a mulher, Não pode aceitar uma coisa dessa, Porque o marido está querendo, Ou porque a mulher está querendo, Meu filho, Se você quer uma terceira pessoa nessa cama, Um de nós vai ter que sair dessa cama, E você adentrará no adultério, E isso você vai pagar por isso, Não eu, Você está entendendo? Sim ou não? Não arreda o pé, Para viver, O pecado, Porque essa pessoa, Quer que você faça, Essa pessoa, Não, Orgia, Não, Ficou claro? Sim ou não? Nada de bebedeira, Nada, De bebedeira, O excesso, Bebedeira, Se tem bebedeira, Se tem bebedeira na sua casa, Pelo amor de Deus, Tira isso, Ah, Mas eu bebo em casa, Nada de bebedeira na sua casa, Nada de bebedeira no bar, Nada de bebedeira na casa do amigo, Nada de bebedeira, A mulher e o marido, Em cima de uma cama, E só os dois estão bebendo, E ninguém está vendo, A Bíblia está dizendo, Nada de bebedeira, Em lugar nenhum, Ah, Mas é porque eu achava, Que só entre eu e meu marido, A gente bebe, 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 Mas é só nós dois, É bebedeira, Daqui a pouco está os dois, Sem saber o que está fazendo, Olha para o seu amor aí, E fala, Vamos tirar a bebedeira, Da nossa vida, Teve marido que diz assim, Não, 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 Não gostei dessa parte não, Oitava brecha para o demônio, Eu estou falando de oitava, Mas em cada palavra, São milhares de brechas, Oitava é a palavra, Que eu estou trazendo, Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, Versículo de 19 a 21, Gálatas 5, 19 a 21, O que está escrito aí? Ora, As obras da carne, São estas, Fornicação, Impureza, Isso aqui é tudo brecha, Vamos lendo aí, Impureza, Libertinagem, Idolatria, Supertição, Cuidado com a supertição, Viu casais? Vamos colocar isso na porta, Para trazer sorte, Vamos colocar isso na cama, Para trazer sorte, Vamos colocar isso na carteira, Para trazer sorte, Para com isso, Você é católico, Você é cristão, Segue Bíblia, E a Bíblia está dizendo, Não existe supertição, Para católico, E digo mais, Se você pega o tercinho, O terço, Bota lá no seu carro, Que é para trazer sorte, Isso é supertição, Até mesmo o terço, Pode ser usado como, Supertição, Terço não é para trazer sorte, Terço não é, Objeto de, Supertição, Terço, É objeto de, Devoção, Para ficar nos seus dedinhos, Para você rezar, E salvar a tua alma, Supertição, Inimizades, Brigas, Seu casamento tem briga? Seu casamento tem briga? Ciúmes, Seu casamento tem ciúme? Ódio, Ambição, Discórdias, Partidos, Invejas, Ó a bebedeira de novo aqui, Bebedeira, Ó a orgia de novo aqui, Orgias, E outras coisas semelhantes, A estas, Está ficando claro, Meu irmão, Minha irmã, Quer me escutar, Quer escutar a palavra de Deus, Vai fechando a brecha, Não quer escutar, Vai se dar mal, Não é praga de padre não, É só a verdade, Nona brecha, Mateus capítulo 6, Versículo 24, Mateus capítulo 6, Versículo 24, O que está escrito aí? Ninguém pode servir a dois senhores, Porque ou odiará um, E amará o outro, Ou se dedicará a um, E desprezará o outro, Não podeis servir a Deus, E a riqueza, Brecha poderosa no casamento, É quando o homem só pensa em dinheiro, Quando a mulher só pensa em dinheiro, Vocês abriram uma brecha, Para o demônio, Maravilhosa, Não vamos mais para a missa, Porque agora estamos cansados, Porque a vida de vocês agora, É só dinheiro, É dinheiro, É dinheiro, É dinheiro, Para melhorar o carro, Para melhorar a casa, Para melhorar tudo, E esqueceu de melhorar a alma, 1 Timóteo capítulo 6, 1 Timóteo capítulo 6, Versículo de 9 a 10, 1 Timóteo capítulo 6, Versículo de 9 a 10, Aqueles que ambicionam tornar-se ricos, Olha, Casalzinho aí, Aqueles que ambicionam tornar-se ricos, Caem nas armadilhas do demônio, Você está vendo o perigo do dinheiro? Caem nas armadilhas do demônio, Em muitos desejos insensatos, Inocivos, Que precipitam os homens, Nos abismos da ruína e da perdição, Muito casamento está arruinado, Por causa de dinheiro, Minha gente, Porque só pensa em dinheiro, Só pensa em dinheiro, E quem pensa em dinheiro, Já não pensa mais em Deus, Não tem como amar a Deus, E ao dinheiro, É simples assim, Tem muito casal que foi arruinado, Por causa de dinheiro, Porque depois que você abandona a Deus, O dinheiro vai te dando possibilidades, O dinheiro vai te dando prazer, O dinheiro vai fazendo você comprar coisas, Que beneficiam sua carne, Como você, O pecado não é ter dinheiro, E o pecado não é ser rico, Mas como você se separou de Deus, Agora você não sabe usar o dinheiro, Porque a raiz de todos os males, É o amor ao dinheiro, E o pecado aqui, Não é ser rico, O pecado aqui, Não é ter dinheiro, O pecado aqui, É amar dinheiro, Diga comigo bem alto, Porque a raiz de todos os males, É o amor ao dinheiro, Olha para o seu amor aí do lado, Diga amor de Deus, Vamos amar dinheiro, Vamos amar dinheiro não, Vamos amar a Deus, Sobre todas as coisas, Vamos se amar nós dois, E o dinheiro está para servir nós, E não nós servir ele, O que nós já tem, Já dá para viver, Para que se preocupar tanto com o dinheiro, Acossados pela cobiça, Alguns se desviaram da fé, E se enredaram em muitas aflições, Muita gente vai se afastar da fé, Por causa de dinheiro, A palavra de Deus está correta, Sim ou não? Você toma juízo, Porquê? Para alguns o diabo vai colocar a bebedeira, Para outros o diabo vai colocar uma mulher, Um homem, Para outros a briga, Para outros o dinheiro, O que você for mais fraco, É o que o diabo coloca para você, Se você for o tio Patinhas, Ele vai botar dinheiro, Eu quero agora falar, Da décima brecha, E eu quero falar das brechas, Própriamente para os casais, Eu vou ter que ser bem rápido, Porque são várias passagens, E vocês se viram para a chai, Lembrando que eu vou abrindo a Bíblia, No mesmo tempo que vocês, A minha não está toda marcada, Mas, É isso aí, Vamos batalhando, Primeira Pedro, Primeira Pedro, Primeira Pedro, Capítulo 3, Versículo 7, Eu quero falar de brechas na vida do casal, Primeira Pedro, Capítulo 3, Versículo 7, O que está escrito aí? Do mesmo modo, Vós, Ó maridos, Comportai-vos sabiamente, No vosso convívio com as mulheres, Pois são de um sexo mais fraco, Porquanto, Elas são herdeiras, Com o mesmo direito, Que vós outros, Da graça que dá vida, Tratai-as com todo respeito, Para que nada se oponha, As vossas orações, Marido e mulher, Se tratem com respeito, Tem que parar de dar, Palavras que são de baixo calão, Tem que parar de ficar se xingando, Pelo amor de Deus, Meu povo, Que negócio feio é esse? Tem que tratar o outro com respeito, Palavras que não poderiam sair da nossa casa nunca, Por favor, Com licença, Obrigado, Essas palavras não podem deixar de existir para o seu esposo, Amor, Com licença, Amor, Obrigado, Amor, Desculpa, Então, É preciso voltar o respeito, Entre vocês, Porque olha que a doutora Filó, Falou isso com muitas vezes, Intimidade, Gera o quê? Gera o quê? Descaso, Intimidade gera descaso, Intimidade gera falta de respeito, 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 Você tirou essa mulher da casa dela, E hoje você trata ela igual o quê? A mesma coisa a mulher que o seu marido, Respeito, Olha para o seu marido, Para a sua mulher e diga, Vamos pelo amor de Deus, Nos tratar com respeito, Diga para ele agora sim, Eu te peço perdão, Por todas as vezes, Que eu desrespeitei você, Eu desrespeitei você, Até mesmo diante de outras pessoas, Você me perdoa, Dá o beijinho, Dá o beijinho, Dá o beijinho, Isso, Amém, Está entendendo as brechas sim ou não? Falta de respeito é uma brecha violenta, Abre a sua Bíblia em Hebreus, Hebreus 13, Versículo 4, Hebreus 13, Versículo 4, Vós todos considerai o matrimônio com respeito, E conservai o leito conjugal e imaculado, Porque Deus julgará os impuros e os adúlteros, Fechar a brecha da impureza no leito conjugal, Nada de pornografia no leito conjugal, Cuidado com o sex shop, Cuidado com as coisas que não tem nada a ver com vocês, Cuidado, Cuidado em tirar a pureza disso, Cuidado com o adutério, Cuidado em você homem ficar pensando em outra mulher, Mulher ficar pensando em outro homem, Cuidado, Brecha, Abra a sua Bíblia em Colossenses, Colossenses, Capítulo 3, Versículo 19, Colossenses 3, 19, Maridos, Amai vossas mulheres, E não as trateis com aspereza, Aqui está muito ligado ao que eu já falei, Da falta de respeito, Marido, Para de ser áspero com sua esposa, Mulher, Para de ser áspero com o seu marido, Isso é brecha, Gente, São essas coisinhas, Que depois o casamento chega ao fim, Se você não escuta isso, Essas coisas que vão dando fim ao casamento, Como é que você vai aguentar ficar com uma pessoa que é áspera com você? Chega uma hora que você cansa, Chega uma hora que você quer ir embora, E guerreiras e guerreiros são os que resistem a isso, Então ou você muda, Ou você pode perder casamento, Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, 1 Coríntios, Capítulo 7, Versículo 5, 1 Coríntios, Capítulo 7, Versículo 5, 1 Coríntios 7, 5, O que está escrito aí? Não vos recuseis um ao outro, Aqui está falando de sexo, Aqui está falando de sexo, Então leia aí de novo, Não vos recuseis um ao outro, O homem está falando, Agora eu gostei desse padre, Não vos recuseis um ao outro, A não ser de que? De comum acordo, Se os dois chegarem no acordo, Aí o homem pode falar, Não, não acordo com isso não, Então não está acordado, A mulher pode dizer, Não acordo com isso não, Só pode recusar se tiver de comum, Acordo, E esse acordo, Mesmo que seja para não fazer, Ele não pode ser para toda a vida, Tem que ser por algum, Tempo, E algum tempo para quê? Para vos aplicar, Diz a oração, Amor, Vamos ficar sem sexo, Porque agora vamos rezar mais, Vamos dar um tempo de oração, Para a gente se fortalecer, O nosso espírito, Vamos amor, Vamos, Aí o outro fala, Vamos, Então bora, Vamos rezar rosário, Vamos acordar na madrugada, Mas se o outro falar, Não gostei dessa proposta, Então não está acordado, E depois retornarem novamente, Um ao outro, Para que não vos tente Satanás, Com a vossa incontinência, Deu para entender sim ou não? A coisa é muito simples, Meu filho, Mulher, Se você não quiser obedecer isso aqui, Teu marido vai ficar meio, Complicado para ele segurar esses instintos, Ele, A minha mulher não quer me dar, Tem outra que quer, O marido não quer mais satisfazer a mulher, A mulher começa, A sua carne não aguenta, Não aguenta, Aí vem o personal trainer, Aí meu amigo, Vem o diabo e tenta, Olha o personal, Está dando em cima, Com todo respeito aos personagens, A Bíblia está certa ou não está? Você não quer que seu marido seja tentado? Quando ele te pedir, Estou aqui marido, Vou tomar um banho, Vou ficar cheirosa, Agora, Para que o diabo não tente, Sem se agitar agora, É o seguinte, Eu só tenho oito minutos para pregar, Eu vou dar as passagens, Eu vou falar delas, Mas não vou abri-las, Porque senão a gente vai perder o tempo que eu preciso, Anota aí quem está anotando, Provérbios capítulo 21, Versículo 9, Provérbios 21, 9, Brigas, No casamento, Destrói o casamento, Gálatas capítulo 5, Versículo 15, Se vos mordeis e vos devorais, Como é que o casamento vai resistir, Se vocês se mordem, Se vocês se devoram, Na briga, Tiago capítulo 1, Versículo 19 a 20, Prontos para ouvir, Tardios para falar, E tardios para se irritar, Se casamento seguisse essa palavra, Daria menos brecha para o demônio, Prontos para ouvir, Tardios para falar, E tardios para se irritar, Quem fala demais, Destrói o casamento, Provérbios capítulo 13, Versículo 10, Provérbios 13, 10, O orgulho só causa disputas, Quando tem orgulho, Vocês vivem em disputa, Quem é o melhor, Quem tem razão, Quem não tem razão, Isso só destrói casamento, Romanos capítulo 12, Versículo de 9 a 21, Gostaria de ler essa passagem inteira, Não dá tempo, Que a vossa caridade, Não seja fingida, Amor de marido, Não pode ser fingido com a mulher, Amor de mulher, Não pode ser fingido com o marido, Tem muito amor fingido, Sexo fingido, Mateus 18, De 21 a 22, Mateus 18, 21 a 22, Perdoar 70 vezes 7, Quantas vezes você tem que perdoar o seu marido? Sempre, Quantas vezes você tem que perdoar a sua mulher? Sempre, Não quer perdoar, Brecha para o demônio, Ficou claro minha gente? Cheguei aonde eu precisava chegar, A décima primeira, Brecha, Se afastar, Das más amizades, Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, 1 Coríntios, Capítulo 5, Versículo 11, 1 Coríntios, Capítulo 5, Versículo 11, Mas eu simplesmente, Quis dizer-vos, Que não tenhais, Comunicação, Com aquele que, Chamando-se seu irmão, É impuro, Avarento, Idólatra, Difamador, Beberrão, Ladrão, Com tais indivíduos, Nem sequer, Deveis comer, Ficou claro sim ou não? Quem são os seus amigos? Seus amigos não podem, Gente, Eu não estou falando agora, Que você não pode conversar, Com todo mundo, Eu não estou falando, Que o cristão é aquele que, Faz acepção de pessoas, Não, Nós não fazemos, Acepção de pessoas, Agora, Amigo, Parceiro, Gente que entra na minha casa, Gente que tem intimidade, Esse não pode ser qualquer um, Sim ou não? Esse a gente cumprimenta na rua, Esse a gente cumprimenta, Não sei na onde, Mas dentro de casa, Amizade, Amigo da família, Esse não pode ser qualquer um, Tem que ter, Critérios, E a Bíblia está dizendo, Para você o critério, Vamos ler de novo, Primeira Coríntios, Capítulo 5, Versículo 11, Leia comigo bem alto, Mas eu, Simplesmente, Quis dizer-vos, Que não tenhais, Comunicação, Com aquele que, Chamando-se, Irmão, É seu irmão, É meu brother, É meu amigo, Ah é? Só que ele é o quê? Impuro, Só fala sem vergonhice, Avarento, Só pensa em dinheiro, Idólatra, Difamador, Só fala da vida dos outros, Beberrão, Sai desses amigos, Beberrão, Homem, Deixa esses amigos, Beberrão, Para lá, É a Bíblia, Que está pedindo isso, Para você, E os ladrões, Também, Com tais indivíduos, Nem sequer, Deveis, Comer, Ou seja, Você não deve ter intimidade, Com essa pessoa, Alguém pode dizer, Ah, mas Jesus não comia, Com os pecadores? Comia com os pecadores, Para converter os pecadores, Agora, Abra a sua Bíblia, Em 1 Coríntios 15, 33, Porquê que você não deve, Andar com essa raça? 1 Coríntios 15, 33, 1 Coríntios 15, 33, O que que está escrito aí? Não vos deixeis enganar, Más companhias, Corrompem bons costumes, Diga comigo, Más companhias, Corrompem bons costumes, Deu para entender sim ou não? Ô maridão, Se você anda com esses amigos, Que você está andando, É por isso que você está ficando ruim, Porque você fica andando, Com gente ruim, Você fica ruim, Más companhia, Corrompem os bons, Mulher, Sabe que você está ruim, Você está andando, Com umas difamadoras, Umas fofoqueiras, Umas assanhadas, Você vai ficando ruim, Más companhias, Corrompem os bons, Costumes, Olha para o seu amor aí, E diga para ele, Vamos escolher as nossas amizades, Não é todo mundo que pode entrar na nossa casa, Não é todo mundo que a gente pode ser amigo, Tem gente que vem para atrapalhar, Tem gente que é o enviado do satanás, Para acabar com o nosso casamento, E diga para ele, Eu me comprometo, A avaliar minhas amizades, E não ter intimidade, Com quem quer ficar no mundo, Não vou desprezá-los, Mas também não podemos ser amigos, Ficou claro sim ou não? Se vocês, Entenderam essa pregação, Eu dei várias brechas, Que nós podemos abrir, Nós vamos fechando uma por uma, E o diabo não terá, Por onde entrar no seu casamento, E você vai vencer, E você vai vencer, E você vai vencer, Fica de pé, E diga, Eu não darei, Brecha, Brecha, Para o demônio, Para o demônio, Mas eu darei, Mas eu darei, Espaço, Espaço, Para Jesus entrar, Para Jesus entrar, Apocalipse 3, Versículo 20, Eis, Que estou, A porta, E bato, Enquanto o demônio, Se vê brecha, Ele entra, Jesus é o quê? Eis, Que estou, A porta, E bato, Se alguém abrir, Eu entrarei, Cearei com você, Sentarei na sua mesa, E vamos comer juntos, O que que você prefere? O demônio na sua casa, Ou Jesus na sua casa? Jesus, Não tem meio termo, Ou você é de Deus, Ou você é do demônio, Não deis lugar ao demônio, O demônio só tem o poder, Que você dá para ele, Amém? Amém, Vamos cantar essa canção, Terminando este nosso acampamento, Obrigado Jesus, Obrigado Senhor, Se os bons combates, Se os bons combates, Eu não combatei, Minha coroa, Não conquistarei, Se minha carreira, Eu não completar, De que vale a minha fé, Tanto acordar, Se perseguido, A que eu não for, Sinceramente, O cristão não sou, A tua glória, Quero conhecer, Viver a experiência de, Sobre a vida, Pegue o braço da sua esposa, Do seu esposo, E proclama para o mundo ouvir, Viver para mim é Cristo, Morrer para mim é ganho, Não há outra questão, Quando se é cristão, Não se para de lutar, Triumparei sobre o mal, Conquistarei troféus, Não há outra questão, Quando se é cristão, Não se para de lutar, Até chegar no céu,